Na comieira da terra, já dizia o vôo e profeta, uma nova era se abre com duas vibras trançadas, é seca e sangue, é seca e sangue. Antônio Conselheiro tinha razão, a terra é de todos, a terra é de ninguém, pisarão na terra dele todos os seus. Oh filho do caldeirão, queimai vossa história tão mal contada, invadiram esse país e disseram o que descobriram. E assim, até a derradeira lua branca, quando os barracos virarem cuscuz de milho e os virarem leite, os guaranis caruã só querem ser o ninho. São 512 anos que os povos indígenas estão em luta e segue assim. Na Bahia tivemos recentemente uma grande vitória dos nossos parentes, os pataxós e lorãs, que conseguiram, depois de um processo de ocupação das fazendas, das suas terras, das nossas terras, conseguimos finalmente garantir a anulação das terras que foram doadas por governadores baianos, aos fazendeiros. Conseguimos a anulação e agora a luta segue contra a violência que continua lá no sul da Bahia. E agora aqui seguimos em luta, em solidariedade e apoio aos nossos irmãos, ao povo Guarani Caioá. Esse povo, Guarani Caioá, ele tem um compromisso muito maior, preservar o meio ambiente, preservar a etnia, a historicidade deles e principalmente a oralidade. Porque eles não precisam de capitalismo para poder dizer que são povos brasileiros. Eles querem apenas que vocês tenham consciência como eu, povo dessa terra, fruto dessa terra, miscigenada. E outra coisa, o grande culpado dessa agressão é os nossos deputados estaduais, federais e senadores, que nós colocamos lá como bancada e que infelizmente não contribuem em chamá-los para poder dizer as necessidades e realidade deles. Então a universidade também fala a sua linguagem e nós estamos aqui solidários. E queremos que vocês olhem com carinho, que esse território urbano que vocês chamam cidade, ele também tem pouco tempo de durabilidade. A agressão está aí, a prisão está aí, de que forma? Câmaras, gradil, servem sem direito de ir e vir. Então imagine que esse povo quer apenas preservar o pulmão número um ou é que isso mesmo. Já teve muitas pessoas que perguntam a você, não quer energia elétrica? Eu disse, é energia elétrica que eu quero. Mas é esse preço não. A preço de vidas humanas, a preço da devastação da nossa floresta amazônica, que é o único pulmão ainda presente nesse planeta, né? E se hoje a gente conseguir pegar um mapa e olhar a nossa floresta amazônica, as únicas partes que ainda existem, floresta e pé, são as reservas indígenas. Onde tem reserva indígena, existe mata preservada. Onde não existe essa mata preservada, hoje, são lugares onde vão ser criados gados, não são pastos. E assim como os calapalos, os camaiurais, vem sendo atingidos lá em Belo Monte, tem os guaranis, tem os pataxós daqui da Bahia, né? Que também tiveram problemas com questão de invasão de terra, onde fecharam as ruas, onde fizeram manifestação. E peço muita atenção aos canais, veículos de comunicação, os jornais que vocês assistem e que vocês leem, as informações distorcidas que chegam pra gente. Nessa manifestação de Belo Monte, os seis primeiros repórteres, que fizeram uma matéria precisa do que realmente aconteceu, o que estava acontecendo, no dia seguinte perderam o seu emprego. Diretamente. Belo Monte, hoje, só é ouvido falar diante da nossa população, porque nós conseguimos quebrar a barreira e conseguimos nos conectar com pessoas de outros países que abraçaram a causa, né? E fizeram uma manifestação internacional. Nós somos abençoados por termos um país onde ainda temos uma boa quantidade de água potável, e uma boa quantidade de floresta ainda em pé, preservada. Mas, se nós nos calarmos, nos omitirmos, ficarmos em casa assistindo a televisão, ao invés de vir pra rua, né? Falar que nós não aceitamos isso e queremos uma política de participação popular, onde a população seja ouvida e seja respeitada a sua voz. Então, fique atento, vamos nos informar, vamos formar redes de redes. Existem movimentos em 950 estados e 82 países. Dizendo que não aceitam esse sistema, não aceitam esse tipo de política, porque elas não nos representam, não estão nos representando as nossas necessidades. E gostaria de chamar todos pra dar as mãos, pra cantar, né? É assim que os vídeos fazem quando ele quer levar a mensagem dele. Nós damos a mão, batemos o pé no chão e cantamos. Então, eu gostaria de, antes de sairmos em nossa caminhada, em nossa marcha, gostaria de convocar todos aqui, né? Pra se juntar, darmos a mão e puxar um toré aqui, pra chamar a força da natureza aqui presente. Diante dessa maravilha que ainda existe aqui, que é esse povo em pé, né? Essas árvores aqui do... Se vocês virem ali na Praça da Sé, tem a estátua do Dom Pedro Bernardo Sabinha, primeiro bispo do Brasil, primeiro bispo do Salvador. Ele, segundo a história oficial, teria sido comido pelos índios caipés de Litoral Sul e Alagoas. Mas essa é a história oficial. A história verdadeira é que o governador-geral do Brasil estava roubando a coroa portuguesa do Duarte da Costa. Ele, o sobrinho dele, estava roubando a coroa portuguesa. E o Dom Pedro Fernão Sabinha ia pra Portugal denunciar ao rei de Portugal que o sobrinho do Duarte da Costa e o Duarte da Costa estavam roubando a coroa portuguesa. Então, o Duarte da Costa, junto com o sobrinho dele, mandaram a esquadra seguir o navio do bispo e alcançou no litoral sul de Alagoas, lá na cidade de Coruripe. E o navio do bispo foi afundado e o bispo foi morto. E depois disseram ao papa e ao rei que o bispo teria sido comido pelos índios caipés. Então, o papa da época e os sétimos mandou uma esquadra com o Martim Afonso dizimar 100 mil índios. Foram mortos 100 mil índios do litoral sul de Alagoas. E alguns que conseguiram fugir foram para o sertão. E eu sou descendente desses. Então, em relação aos guaranis caioais, nós não podemos aceitar que durante todo esse processo de desenvolvimento do Brasil, os índios venham sendo massacrados, deslimados e esquecidos. A escolha dos índios, dos índios e dos indígenas do Brasil tem que permanecer. E todos nós temos que lutar em favor dos guaranis caioais. O que a sociedade precisa, o que nós precisamos é de amor, amor ao próximo, respeito, igualdade e fraternidade. Então, essa mensagem eu vou deixar para vocês. Boa noite, muito obrigado por todos estarem aqui. Boa noite, muito obrigado por todos estarem aqui. Boa noite, muito obrigado por todos estarem aqui.